Sabia que eu sou casado, quando se envolveu comigo Se ficasse no sapato, não tinha dado conflito Foi explana pra amiga e chegou no ouvido da minha fiel Foi, foi, metei, barra, diamante e o pau quebrou na frente do motel Oi, minha fiel é psicopata, minha mulher é psicopata Ficou aos puta que eu tava comendo o que eu tava comendo e tacou a porrada Ficou aos puta que eu tava comendo o que eu tava comendo e tacou a porrada Ficou aos puta que eu tava comendo o que eu tava comendo e tacou a porrada Oi, se minha mulher descobrir que eu tô traindo ela Aí vai dar caô, aí vai dar merda Escreveu, não leu, com a fiel o pau com o meu Escreveu, não leu, com a fiel o pau com o meu Pra tu nunca mais mexer com o presente de Deus Pra tu nunca mais mexer com o presente de Deus Escreveu, não leu, com a fiel o pau com o meu É o DJ TNBitch, vida Aí TNBitch Cê acha que cê é bom? 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 Sabia que eu sou casado, quando se envolveu comigo Se ficasse no sapato, não tinha dado conflito Foi explana pra amiga e chegou no ouvido da minha fiel Foi, foi, metei, barra, diamante e o pau quebrou na frente do motel Oi, minha fiel é psicopata, minha mulher é psicopata Ficou as puta que eu tava comendo o que eu tava comendo e tacou a porrada Ficou as puta que eu tava comendo o que eu tava comendo e tacou a porrada Ficou as puta que eu tava comendo o que eu tava comendo e tacou a porrada Oi, se minha mulher descobrir que eu tô traindo ela Aí vai dar caô, aí vai dar merda Escreveu, não leu, com a fiel o palco meu Escreveu, não leu, com a fiel o palco meu Pra tu nunca mais mexer com o presente de Deus Pra tu nunca mais mexer com o presente de Deus Escreveu, não leu, com a fiel o palco meu